Abertura 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 E hoje eu tô descendo Tem que dizer então vem correndo Porque ela dizia isso mesmo Me levou pra passear depois de vez com que esse amor crescesse tanto em mim Me levou pra um lugar onde quando o amor conversa jamais haverá um fim Campeou meu coração de uma calma que eu senti Mas já não consegui dormir O meu cantinho queimou, meu chamego já não tinha Porque se esconder assim, então perdi Desse jeito cê me deixa louca Tomando coragem pra beijar sua boca Mesmo que cê não saiba, sou eu não tem outra Pra mim da sua vida se sonhar um pouco Desse jeito cê me deixa louca Tomando coragem pra beijar sua boca Mesmo que cê não saiba, sou eu não tem outra Pra mim da sua vida se sonhar um Geraldo, diga Selva Comando, Selva, Comando, Selva Quando eu disser comando o Geral vai dizer Selva Comando, comando, comando Quando eu disser comando eu sei que geral te Selva Comando, Selva, Comando Comando, Selva Quando eu disser comando eu sei que geral te Selva Comando, comando, comando Comando, Selva Míssimo respeito, bonitinho Míssimo respeito Sem palavras, o mundo vai falar Comando, Selva